Pra fazer esse coelhinho, eu peguei branco e eu coloquei assim, uma gotinha, assim, um terço de uma gota de marrom. É só pra quebrar o branco, só pra não ficar bem branco mesmo. E aí, pra quebrar esse branquinho, eu coloquei essa gotinha do marrom, que eu acho que ficou uma cor super bonitinha pra gente fazer o nosso coelhinho, tá? Vou colocar um pouquinho de cenicê aqui também. Ó, aqui eu vou sovar. E aí, a gente vai fazer aí, primeiro, começar com a proporção das cabecinhas, tá? Aqui, é como se o coelhinho estivesse escondido num jarrinho, num jarrinho que tem graminha, que tem folhinha, que tem florzinhas, tá? Então, eu vou fazer ele mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Certo? A gente vai fazer ele como se fosse saindo do jarrinho. Isso aqui, se hoje fosse o dia da minha entrega, eu teria já feito isso aqui pelo menos uns dois dias, tá? Porque essa parte da modelagem, realmente, ela demora um pouco mais, né? E pra aplicar aqui nesse tipo de docinho, é melhor que a gente esteja seco. E aí, claro que a gente iria utilizar um macarrãozinho, né? Que é o que eu indico pra gente utilizar em doces, tá? Então, evitar ao máximo utilizar palito. Palito, eu utilizo em decoração de bolo, em hastes centrais de personagem. Então, se eu tenho um personagem que ele vai ficar em pé, nessa haste central do personagem, eu utilizo o palito, por ser mais forte, mais seguro. E o bolo ser uma atração principal da festa, assim, né? Mas pra doces, não utilizo de forma alguma, assim, palito, pra justamente evitar de alguém se machucar, né? De acontecer algum problema, então, eu prefiro sempre utilizar o macarrão. Aqui, gente, a cabecinha, ó, tem 17 gramas, tá? A cabecinha do coelhinho que a gente tá fazendo, certo? Então, o formatinho é um pouquinho mais oval. E aí, a gente vai começar agora fazendo a decoração assim, ó. Eu passo um pouquinho de cola nessa parte aqui, debaixo. E a gente vai colocar duas bolinhas amassadinhas, que vai ser o focinho do nosso coelhinho, tá? Então, ó, são pequenininhas as bolinhas. Ó, fizemos aqui as bolinhas, a gente achata e vai colocar aqui. Aí, pra marcar isso daqui, eu vou usar um palitinho, mas só pra marcar aqui os furinhos do coelhinho, tá? Dessa forma aí. E aqui em cima a gente vai colocar uma bolinha, dá pra ver? E aqui em cima a gente vai colocar uma bolinha rosinha, ó, faz uma bolinha e aplica aqui em cima das duas bolinhas amassadinhas, certo? Então, o focinho é basicamente três bolinhas, né? Duas da mesma cor do coelhinho e uma pra ser a cor do nariz. Pode ser marronzinho, pode ser azulzinho, pode ser amarelinho. Pode usar aí super a criatividade, é, pra fazer bem bonitinho. E aí, ó, é basicamente tudo feito de bolinha, né? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte das orelhinhas. As orelhinhas eu vou fazer assim. É, uns rolinhos, tá vendo? A gente vai ver aqui uma proporção, se tá boazinha a proporção. E aí, a proporção estando boa, a gente vai fazer seis orelhas, tá? Que são duas pra cada coelhinho, né? Tem duas gramas cada orelhinha, deu certinho doze aqui. É muito pequenininho, por isso que eu não consegui pesar aqui na balança, né? A unidade. Ó, aqui eu tenho as cabecinhas e aqui eu tenho as orelhinhas, ó. Certo? A bolinha, ó, eu faço como se fosse um rolinho. Esse rolinho, ele tá mais gordinho de um lado, mais fininho do outro, certo? E aí, a gente vem aqui e achata essa orelhinha. Não muito achatado, é só pra dar esse formato mais alongado, assim. E aí, a gente junta essas duas orelhinhas, tá? O que que acontece? É, se for um coelhinho menininho que não vai ter lacinho, a gente vai ter que colocar aí um macarrãozinho com a dorelhinha, né? Pra poder segurar e sustentar melhor, certo? Como a gente vai fazer coelhinhas menininhas, a gente vai, o quê? Passar um pouquinho de cola aqui, ó, nessa parte de baixo da orelhinha. E a gente vai fazer um lacinho agora de silicone. Pra colocar aí. Vou pegar esse daqui, tá? Aí, a gente vai usar aqui, ó, um lacinho desses aqui. Deixa eu fazer logo os três lacinhos. Aqui, eu vou pegar um pedacinho do macarrão, aplico aqui na orelhinha, ó, e vou rosqueando pra poder inserir, tá? Se essa mão dela a gente tivesse já sequinha, se essas orelhinhas já tivessem sequinhas, eu iria colocá-las diretamente. Como elas não estão, a gente vai precisar furar primeiro, e depois a gente vem aqui e aplica a orelhinha, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó, passo a cola no lacinho e coloco o lacinho aqui no meu coelhinho, certo? Ó, aqui fizemos as nossas coelhinhas, né? Aí, eu vou fazer o seguinte agora. A gente vai fazer os olhinhos, tá? Os olhinhos eu vou primeiro aqui, ó, fazer um buraquinho com o boleador. Vou botar assim, que eu vou, acho que vai dar pra ver melhor. Ui! Pega um boleador pequenininho, ó, a gente vai furar aqui pra fazer o olhinho. Agora, eu vou colocar primeiro uma bolinha branca. Como ele tá, um pouquinho de nada é colorido, assim, com aquela rajadinha de marrom, a gente consegue ver a diferença do branquinho no olho, tá? Ó. Coloca as bolinhas, ó, e achata aqui com o boleador, certo? Aqui, eu tô colorindo essa pasta com... Pegar um tom de azul mais escurinho, mais fortinho, né? E aí, eu clareei aqui, misturando com um pouquinho de branco, certo? Aí, eu vou colocando o quê? Duas bolinhas menores aí, por cima do branquinho, ó, e fazendo detalhezinho do olho. Olha, a gente faz aqui o detalhezinho azulzinho no olho. Vou pegar aqui uma canetinha preta. Com a canetinha preta, a gente vai fazer o quê? O olhinho pretinho, né? A partezinha, a bolinha preta do olho. Prontinho. 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 Prontinho.